Sem Limite está de volta e hoje a gente está falando sobre intestino preguiçoso, intestino preso, quem é que já não sofreu desse tipo de problema? A gente está batendo um papo com o Dr. Mário Camacho, que é gastroenterologista, dando dicas aí, respondendo as perguntas dos telespectadores que participaram do Falando Nisso e ficaram sem as respostas, mas a gente está abrindo espaço aqui no Sem Limite. A gente pode ouvir mais um telespectador, Dr. Mário? Claro, vamos lá. Vamos ver. A dúvida desta vez de quem é. Meu nome é Fátima e eu gostaria de saber quem vai muitas vezes ao banheiro por dia. Isso é normal? Pois é, o contrário, né? A Fátima está dizendo que vai direto ao banheiro. A curiosidade dela é saber, na verdade não existe um número para mais no número de evacuações, e sim para menos, como eu te falei, de no mínimo três evacuações semanais. Máximo não, precisa ver se ela não está comendo alguma coisa que... Essa evacuação é de consistência normal ou ela é diarreia? Precisa ver isso, é importante. Se for de consistência normal, não tem o menor problema. Se for diarreia, precisa ver se ela não está comendo alguma coisa que está deixando ela com, por exemplo, excesso de lactose. Tem gente que tem alergia ao glúten, que é a doença celíaca. Isso precisa ser investigado. Se esse número de evacuações for maior do que o que ela acha normal, mas de consistência normal, sem problemas. Se tiver consistência alterada, tipo diarreia, diarreia pastosa, sem forma, precisa ser investigado, porque daí alguma coisa está acontecendo. O psicológico influencia muito no intestino preso? Porque tem gente que fala assim, Ah, quando eu saio de casa, eu travo. Se eu vou viajar, eu travo. Tenho que tomar laxante. Na verdade, existe. Mas assim, não tem como a gente provar isso cientificamente. Mas na experiência clínica do dia a dia, sim, com certeza. As pessoas que viajam, por exemplo, uma semana, ficam uma semana inteira sem ir no hotel, por exemplo, porque não conseguem, ficam inibidas. Acontece. A parte psicológica está envolvida, com certeza. E ao contrário também. Pacientes muito estressados, se tem uma prova no dia seguinte, aparece uma diarreia, por exemplo. Ele funciona demais. Isso também acontece. Ok. Então, vamos ouvir mais um telespectador? Boa tarde, Solange. Eu estou falando aqui de Salvaté. E eu gostaria de perguntar para o doutor o seguinte. A minha mãe tem 83 anos e tem problemas de intestino preso, né? E um pouco de hemorróida. Ontem, ela chegou até a sangrar um pouquinho as hemorróidas dela, né? Até, inclusive, ela vai ao médico para ver isso daí. Mas eu gostaria de saber, doutor, se existe algum risco grave quando se ocorre essa questão do sangramento. Que eu acho que me preocupou um pouco. Eu gostaria de saber, doutor, se traz riscos maiores a questão do sangramento. Eu agradeço. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente falou da hemorróidas, mas vale a pena repetir. Ainda mais uma pessoa idosa, né? Ela tocou num assunto bastante importante. Sangramento intestinal no paciente idoso, na verdade. Que é diferente daquele sangramento do intestino preso em pessoa jovem, que é aquela fissura, que é aquela hemorróida que sangra. Num paciente de 83 anos, como a mãe dela, a primeira coisa que a gente tem que investigar é neoplasia, é câncer. É uma idade muito avançada. O risco, logicamente, aumenta muito. Num paciente de 25, 30 anos, o risco é muito baixo. Mas num paciente de 83 anos, o risco é alto. Então, esse sangramento precisa ser feito um exame nele primeiro, da parte baixa, orificial, ver se é uma hemorróida mesmo. Muita gente acha que é uma hemorróida que está sangrando e negligencia o problema. E aí, a hora que vai ver, você pega um câncer já de reto, por exemplo, na parte final do intestino, já muito avançado, sem muito o que fazer. Então, a primeira coisa é passar por um proctologista ou por um gastroenterologista, fazer um exame na mãe dela, orificial, para ver se é realmente uma fissura, se é uma hemorróida que está sangrando. Se for, menos mal. Mas se não for, uma investigação mais detalhada do problema. O fato do idoso, geralmente o idoso entra, consome todo dia um pouco mais de medicação, né? Sim. Tem medicação de pressão, colesterol, enfim. Diabetes, muita coisa. Tem uma porção de pirulazinha, de remedinho que toma no dia a dia. Isso pode também agravar o problema? Isso pode. Na verdade, o idoso já é um constipado mais crônico mesmo. Até pelo envelhecimento da própria célula, do intestino dele, do organismo todo, né? As nossas células vão envelhecendo. Então, esse trânsito intestinal no idoso, esse caminho que as fezes percorrem no idoso, ela é mais lenta. Isso já é normal, dito normal. Você associa isso a, normalmente, remédio para dormir, que às vezes faz uso, ele não consegue dormir direito, ele quer tomar um remédio para dormir. Remédio para Parkinson, para Alzheimer, que está ficando cada vez mais comum. Antidepressivos, você acaba atrapalhando ainda mais e acaba piorando a situação do intestino no idoso. Doutor Mário, a gente falou de todos os problemas, ou pelo menos a maioria deles. Agora, como é que se resolve o intestino preso? Existe uma alimentação mais adequada, o consumo de água, o consumo de fibras? É, isso é importante. É fundamental, na verdade. A gente comentou isso no programa também do Falando Nisso, né? Teve bastante ligação em relação a isso. Eu estava comentando o seguinte, o intestino preso, na verdade, como você melhora o intestino preso? Você tem que fazer, é um pilar, são três pilares, na verdade, que a gente fala. Você ingerir mais fibra na sua dieta, essas fibras, elas são solúveis ou insolúveis em água, na verdade. Os dois tipos de fibra são importantes para você ingerir. As solúveis são aquelas que tem na fruta, nos legumes, e as insolúveis são aquelas que tem nos cereais, por exemplo. Na granola, na linhaça, no germe de trigo, essa também é importante. Na verdade, ela é mais importante do que as solúveis das frutas, por exemplo, porque ela faz a água entrar mais no seu intestino. Ela absorve mais, ela funciona como uma esponja, na verdade. Ela puxa a água para dentro do intestino, seu intestino funciona melhor. Só que para ela fazer isso, você precisa do segundo pilar, que é a água, ou o suco que seja. A água é fundamental, você tem que tomar no mínimo de dois a dois litros e meio, genericamente, em um paciente de 60 quilos, vamos dizer assim, diária, para você ter um efeito bom dessa fibra no seu intestino. E o terceiro pilar é exercício físico, atividade física. A gente está em um país de pessoas sedentárias, na verdade. O mundo está sedentário. Foi pesquisado, parece que 60, 70% da população mundial é sedentária. Então, o que é? Como a gente combater sedentarismo? Atividade física regular, no mínimo três vezes por semana, em torno de 40, 50 minutos diários de atividade aeróbica, que faça você transpirar, para você ter um bom condicionamento cardiovascular e intestinal também. Vai melhorar o intestino. Nem que seja uma caminhada para o idoso, por exemplo. Com certeza. Caminhada para o idoso, hidroginástica para o idoso é bastante interessante também. São atividades de baixo impacto, que quem tem dor na coluna, dor no joelho, como um idoso, por exemplo, consegue fazer. Ok, então. Doutor Mário, queria agradecer demais a sua participação aqui no Sem Limite, abrir as portas aqui do consultório para tirar mais ainda as nossas dúvidas. E no sábado que vem a gente tem um encontro marcado. Quem tiver dúvida, todos os dados aqui, o doutor Mário aqui na telinha, pode ligar, perturbar a vida dele, para falar sobre intestino preguiçoso. A gente volta no sábado que vem, estou esperando vocês. Até lá então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri